Seguimos aqui ao vivo, então, compartilhando com vocês todas as informações que chegam a todo momento do Rio Grande do Sul. E também são muitos mapas importantes que trazem pra gente uma impressão, e não só uma impressão, mas aquilo que de fato está acontecendo nesse momento no Rio Grande do Sul. Enquanto eu converso aqui com vocês, aliás, eu já pego aqui uma informação que chega da Defesa Civil do Rio Grande do Sul para tudo isso que está acontecendo. Por exemplo, quando a gente pega aqui uma região, deixa eu ver, isso, das últimas horas. Quando a gente pega aqui as informações da Defesa Civil, ela nos mostra, por exemplo, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Essa imagem que vocês vão ver aí neste momento pelo meu tablet, essa é a Lagoa dos Patos. Então, a gente tem em todo o Rio Grande do Sul, deixa eu ampliar aqui, diminuir um pouquinho a imagem, não, ao contrário, ampliar. Você tem na Grande Porto Alegre o problema, na região central do estado do Rio Grande do Sul, também o problema de transbordamento dos rios. E também em toda essa faixa, estão vendo ali, do ladinho direito, a gente tem o Oceano Atlântico, do ladinho esquerdo, o Rio Grande do Sul, e essa faixa que é a Lagoa dos Patos. Essa borda que a Defesa Civil coloriu num vermelho mais amarronzado é o transbordamento da Lagoa dos Patos. Naquele trecho de terra que vocês estão vendo aqui, eu vou dar um zoom, é que não vai dar leitura para vocês, mas está escrito mostardas, butiás, tavares. São todas as cidades que estão, neste momento, alagadas. Subindo aqui um pouquinho, ó, estão vendo toda a faixa de areia do Rio Grande do Sul? Aqui, todo esse local teve o transbordamento, tá? O perigo de transbordamento do rio, na verdade, da Lagoa, que é a Lagoa dos Patos. Aqui tem uma cidade que é bastante conhecida também para os gaúchos, que é a cidade de Tapes, que tem ali uma bordinha da Lagoa dos Patos. Além disso, deixa eu tirar aqui um pouquinho o zoom para vocês poderem ver, ó, o que diz neste momento a Defesa Civil do Estado? Alerta de grande elevação dos níveis da Laguna dos Patos, que é um jeitinho também como a gente chama no Rio Grande do Sul, a Lagoa dos Patos, atingindo áreas costeiras, evacue áreas de risco, emergência, entre em contato para o telefone... É que está aparecendo aqui uma outra... pronto, aqui está melhor para vocês. Eu vou pedir só a gentileza, Nath, da gente tirar essa tela, que é enquanto eu converso com vocês, pronto. Eu consigo aqui trazer também o nosso outro mapa com os acontecimentos deste momento. Então, a gente tem, por exemplo, na Defesa Civil, alertando para a cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, que já são 11 bairros que estão com um problema severo. Todos esses 11 bairros tiveram de fazer a evacuação. Pronto, agora sim consegui a imagem. Até para poder ilustrar um pouquinho a entrevista que a gente vai começar agora, que a gente tem um morador de Canoas para poder conversar com a gente. Pronto, esse é o mapa deste momento da cidade de Porto Alegre. Eu vou mostrar para vocês onde é a cidade do entrevistado, que nós vamos começar agora. Aqui embaixo a gente tem todo o Rio Guaíba, subindo cidade de Porto Alegre. Estão vendo aqui? Um pouquinho mais em cima, Canoas. Esse é o território de Canoas. Vocês estão vendo a mancha vermelha em toda a metade da cidade? É desse jeito que estão os moradores neste momento.